Caminheiro Caminheiro que lá vai indo Pro rumo da minha terra Por favor faça parada Na casa branca da serra Ali mora uma velhinha Chorando um filho seu Essa velha é minha mãe E o seu filho sou eu Oi Caminheiro Leva esse recado meu Por favor diga Pra mãe Pra zelar Tu que é meu Pra cuidar Do meu cavalo Que o finado Pai me deu Do meu cachorro Campeiro Meu galo índio Brigador Minha velha Espingada E o violão Chorador Oi Caminheiro Me faça esse favor Caminheiro Diga pra mãe Para não se preocupar Se Deus quiser Esse ano Eu consigo Me formar Eu pegando Meu diploma Vou trazer ela Pra cá Mas se eu for mal Nos estudos Eu largo tudo E volto pra lá Com oi Caminheiro Não esqueça de avisar Oi Caminheiro Não esqueça de avisar Não esqueça de avisar Amém Não esqueça de avisar